Fala assombrados, Matheus na área com mais um minuto assombrado, e vamos falar sobre grandes desastres, ou até mesmo o fim do mundo. Redes de supermercados lá dos Estados Unidos, vendem estoques de comida, que podem durar até 25 anos. Solta a vinheta, Ana! Assombrados, o mundo capitalista tem solução para tudo né, inclusive para sobreviver ao fim do mundo. Ao menos desde o fim do ano passado, a COSTCO, a maior rede de atacado dos United States of America, os Estados Unidos, vem oferecendo kits alimentícios de emergência, capazes de alimentar um ser humano adulto por cerca de um ano, se ele consumir uma média de 1.200 calorias por dia, no valor de US$ 999,99, ou cerca de US$ 3.250, pela cotação atual. Incluído o frete, está para a maioria dos estados norte-americanos. O kit é composto por quase 100 latas, que permitem servir cerca de 6.200 porções de alimentos, tais como trigo, arroz, granola, maçã, banana, pêssego, morango, batata, cenoura, cebola, milho, carne bovina, frango, leite, açúcar e sal. Segundo a empresa, as latas podem durar até 25 anos. De acordo com um e-mail enviado para a redação do jornal Detroit Free Press, no ano passado, a COSTCO se recusou a fornecer maiores detalhes sobre os itens, ou quantas pessoas estavam adquirindo os tais kits. A empresa se limitou apenas a dizer, que a ideia era criar um kit inicial, para uma família que estivesse se preparando para qualquer tipo de desastre. Obviamente, o desastre teria que ser catastrófico, para alguém precisar de tanta comida assim. Olha, e não pense assombrados, que esse é o único kit vendido pela COSTCO não, uma vez que existem outras possibilidades, que podem alcançar até 6 mil dólares, cerca de 20 mil reais. Sendo que nessa daqui, nesse kit, a opção consistia em 600 latas, e permitiria servir 36 mil porções, a serem divididas por quatro pessoas durante um ano. No site da empresa, é possível notar que o kit seria enviado em embalagem discreta, para manter a privacidade do comprador. Também é possível ler a seguinte frase, Aproveite o conforto ao saber, que você tem alimentos essenciais, que sua família precisará para sobreviver, a uma emergência ou um desastre natural. Agora, se você achou que é muito, muito kit, muita lata, valor muito alto, saiba que o Walmart também está vendendo esses kits, e que no Walmart, pode custar até 27.597 dólares, cerca de 90 mil reais. Nossa senhora, hein? Segundo um especialista em varejo, chamado Ken Dalto, os clientes desse tipo de produto, são pessoas trabalhadoras, que temem por suas vidas e de seus familiares. Em outubro do ano passado, ele disse que ainda era muito cedo, para saber, o quão bem esses kits de emergência, estavam vendendo. Mas, que em uma nação de 320 milhões de habitantes, havia muitas pessoas nervosas sobre o futuro. O Ken Dalto disse ainda, que havia problemas, assim como furacões, as mudanças climáticas, o terrorismo e uma eventual até guerra nuclear contra a Coreia do Norte. Ele também alegou, que as pessoas não tinham como evitar os desastres, naturais ou não, e que tudo o que elas podiam fazer, era se prevenir. Essa prevenção, não é bem uma novidade, afinal de contas, diversas empresas, comercializavam abrigos antibombas, na época da guerra fria. Para um vendedor chamado Adam Lobbett, toda a tragédia tinha dois lados, e o comércio dos kits de emergência, seria um exemplo claro disso. Segundo Adam, esse era um negócio que, quanto pior for, mais você irá lucrar. Lucrar. Algo triste, mas uma realidade. Ele disse que as pessoas não estavam em estado de pânico, mas a preocupação havia aumentado. De acordo com Adam, as pessoas tinham passado a comprar mais extintores de incêndio, fósforos impermeáveis, purificadores d'água, assim como filtros e pastilhas químicas, além de abrigos exteriores simples, tais como tendas e outros dispositivos. Algumas pessoas, inclusive, estariam procurando por kits de sobrevivência e mochilas, caso houvesse necessidade de sair às pressas de casa. Algo que custa por volta de 100 doletas ou 320 reales para ser montado. E aí, assombrados? Você teria coragem de gastar 90 mil reais em comida enlatada, para tentar sobreviver a um desastre natural ou até o fim do mundo? Meu, o fim do mundo não ia adiantar nada, né? Se o mundo ia acabar, para que adiantar as latas? Para algum desastre natural, para alguma tragédia aí, uma bela de uma tragédia, né? Deixe aí a sua opinião! Assombrados, até mais! Assombrados!